A minha amiga Gleide pelo convite, hoje saí de Maceió só pra prestigiar aqui o evento dizer que é um evento importantíssimo pra cidade de Quebrangu que reúne aqui pessoas importantes, pessoas de caráter e pessoas acima de tudo honestas e que se mantêm fiéis a seus ideais quero registrar também a presença aqui do vereador Emmanuel Cardoso do meu amigo JS, da minha amiga vereadora que acabei de conhecer minha amiga Dalva, que acabei de conhecer, mas já vi que é uma pessoa de personalidade e uma pessoa a quem quero ao meu lado nas caminhadas quero deixar claro que desde novo ando pela cidade de Quebrangulo e adotei essa cidade como a minha terra de coração a quem amo, respeito e tenho toda a admiração muitas vezes me encontro na capital, mas anseio por estar na minha terra quebrangulo pois aqui é a minha terra que realmente amo, que admiro e que respeito e hoje fui surpreendido com o convite de estar aqui presente e logo me fiz dentro do carro porque tenho a satisfação de estar com os amigos aqui abraçando a todos e traçando não tenho dúvida que aqui independente de qual seja o nome me sinto honrado quando o Cleide falou meu nome como possível candidato a prefeito mas não tenho dúvidas e não tenho vaidade alguma pode ser o meu nome, pode ser o nome de qualquer um aqui presente todos são pessoas honradas, dignas e querem de uma vez por todas que a terra seja respeitada e reconhecida e volte a ser uma terra rica que produz empregos e qual não seja necessário que os filhos da terra saiam para a capital saiam para grandes metrópoles para procurar emprego pois aqui não tem uma oportunidade vim aqui dar um abraço em todos e dizer que coloco meu nome à disposição não dizendo que sou superior a ninguém mas dizendo que como vocês sou um filho da terra e amo essa cidade por tudo, muito obrigado, um abraço